Alô, minha raqueira me chamou da vó Dizete que da minha carona amigada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo foi causado no brinde de uma desgramada E eu pagava caro para não percar Foi eu só falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher descobrir Fator de vídeo de amor no motel Que destruiu a minha vida, que destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Que destruiu a minha vida, que destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo foi causado no brinde de uma desgramada E esse já pagava caro para não pegar Foi eu só falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber Fator de vídeo de amor no motel Que destruiu a minha vida, que destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Que destruiu a minha vida, que destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Fator de vídeo de amor no motel